Olá, TV Natos com o programa Gente da Gente, direto aqui da Praça Dante Aligueira em Caxias do Sul, 27ª Feira do Livro, uma feira magnífica, você não deve ficar de fora, venha conosco, vamos curtir essa feira. Aqui na Praça Dante Aligueira, uma feira que reúne todos os povos, estamos aqui pai e filho junto comprando seu livro. E aí, o que você comprou de livro hoje, o que você já leu de livro aqui na feira? Capitão Cueca. E como é que é o livro? É bom? Você já leu todo ele? Quando é que você vai começar a ler ele? Eu já li um, mãe, e é bem legal. Quantos anos você tem? Sete. É oito? Em que ano você está? Segundo. E o rapaz, então, trazendo o filho aqui para a feira, o que você está achando da feira aqui e esse espaço aqui que o pessoal fez em cima do chafariz? Ah, esse espaço aqui ficou muito legal, né? Foi um diferencial das outras feiras. E assim é uma oportunidade de a gente ficar dentro da feira, descansar um pouquinho, dar uma olhadinha naquilo que comprou, depois dar outra volta, comprar mais alguma coisa, vir aqui e avaliar. Daí, tu não precisa sair da feira para isso, né? Muito legal. Um espaço aqui é muito show de bola. Então, o pessoal que organizou está de parabéns, então? Está de parabéns. Cada ano que passa a gente encontra novidades, né? Então, assim, fica sempre uma expectativa para a feira seguinte. Olá, amigos, eu sou o Willi Bergamin, direto aqui da 27ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Estamos aqui no Café Literário, café da Feira do Livro, direto da TV Natos. Estamos aqui com o pessoal, os amigos da Academia Caxienses de Letras. Hoje, cada um deles vai falar com a gente, vai se apresentar, vai contar um pouquinho da sua história e da história da Academia Caxienses de Letras. Então, vamos começar aqui com a colega. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vou me apresentar, meu nome é Marília Galvão. Eu tenho a honra de fazer parte da Academia Caxienses de Letras desde dezembro de 2010. E estar aqui com os meus colegas é uma alegria muito grande, especialmente por ser nessa feira do livro tão maravilhosa. Boa tarde. O meu nome é Maria Helena Catan, faço parte da Academia há 10 anos e é com muita satisfação que nós nos reunimos nesse grupo para discutir alguma coisa de literatura. Meu nome é Maria Angélica Graziotin. Eu faço parte da Academia Caxienses de Letras desde 1999. Já fui presidente da entidade e é um grupo que trabalha em prol da literatura de Caxias do Sul, valorizando e estimulando o escrever e o ler. Esse encontro na Feira do Livre é muito especial, porque nós estamos na véspera do encerramento da feira, que tem tido bastante sucesso. Um abraço. Boa tarde. Meu nome é Lúcia Escurra. Eu pertenço à Academia Caxienses de Letras. Ocupo a cadeira número 26, que é como patrono Herculano Montenegro. Eu, nesta feira, tive a oportunidade de lançar um livro infantil que se chama Autobiografia de Tite, o Pássaro Pintagola. É um livro bilíngue. E também autografei o livro Rapanui. Boa tarde. Meu nome é Marilena Caon Pierussini. Há 10 anos sou secretária da Academia Caxienses de Letras. E hoje estamos aqui para prestigiar o nosso amigo Paulo Ribeiro. Meu nome é Lucie Barbijan. Eu faço parte da Academia de Letras. Ocupo a cadeira 22. E, este ano, lancei o meu primeiro livro, que é Transformação Transformacione. Oi, eu sou a Maria Helena Balen e tenho a cadeira número 29 da Academia Caxienses de Letras. E é uma entidade que eu aprecio demais, porque todas têm o mesmo gosto que eu, o amor pelas letras. Agora, o nosso amigo. Sou o Caio Scott, sou simpatizante da Academia Caxienses de Letras. Sou o Raimundo Berto Leza, o Poti, simpatizante da Academia Caxienses de Letras, começando mais ou menos dois meses. Com alegria estar aqui na Freia do Livro junto com os colegas da Academia Caxienses de Letras. Então, é isso, amigos da TV Natos. Nós vimos aqui, conhecemos alguns dos integrantes e alguns simpatizantes da Academia Caxienses de Letras. Para vocês de casa conhecerem e, quem sabe, se tornarem também acadêmicos, né, a partir de um contato com as pessoas que fazem essa instituição tão valorosa para a nossa cidade. Até uma próxima. Obrigado. 27ª Feira do Livro em Caxias do Sul. Não devia de faltar Antônio Feldmer, secretário da Cultura. Bem, eu acho que, bom, nós estamos aqui, como tu disse, né, num espaço belíssimo, que é o nosso leiturário. E que ele, na verdade, é o nosso chafariz, que durante a Feira do Livro sempre não tinha utilidade, ficava ocioso, né, porque não podíamos utilizar o chafariz. Então, o chafariz se tornou o leiturário, que é um espaço de convivência das famílias, das pessoas que podem se sentar aqui. Também um espaço para entrevistas, né, para uma boa conversa, para uma boa leitura. E nós apenas saímos, né, Renato, de um momento muito importante, que foi o encontro dos professores que lançaram o livro Diário de um Professor, né. O livro Diário de um Professor, organizado pelo Otávio Rojas. A gente viu, sem dúvida, muitos mestres, né, Renan Ribeiro Mendes, estava aí o professor do Soletrando da Globo, né, o Nogueira. Nós tínhamos aí a Magda Torrezine, essa bandeira, né, o Alceu Melo, o Dario, enfim. Poxa, um livro que, no dia do professor que nós estamos aqui. Então, acho que Feira do Livro é isso. Agora, no palco principal, está se apresentando o nosso coral municipal. Nós temos bate-papo, contação de histórias, teatro para as crianças, entrevistas, as bancas estão vendendo. Certamente, nós vamos fechar a Feira do Livro com o número recorde de pessoas. Uma cidade que tem pouco mais de 420 mil habitantes, ter uma Feira do Livro que reúne, atrai 300 mil visitantes, 300 mil pessoas, realmente é para comemorar. Nós vamos ter mais de 80 mil livros vendidos. E olha que número fantástico. E muitos desses livros são de crianças. A ala infantil foi um sucesso absoluto. Isso significa que as nossas crianças estão lendo mais. E quando termina a Feira do Livro, na verdade, não termina o nosso esforço de tornar Caxias do Sul uma cidade de leitores. Porque nós temos muitos projetos que estão em andamento o ano todo. Nós calculamos que tenhamos cerca de 30 a 35 mil livros circulando pela cidade em um dos projetos do Programa Permanente de Estímulo à Leitura. Seja em bairros, seja em centros comunitários, nas unidades básicas de saúde, nas fábricas, nas recicladoras de lixo. Enfim, nós temos livros espalhados por toda a cidade. E nós queremos, sim, com esse esforço, que não é apenas uma tarefa da Prefeitura, da Secretaria da Cultura. Acho que é uma tarefa de toda a cidade. Fazer com que o dia de Caxias possa ser conhecida em todo o Brasil como uma cidade de leitores. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós precisamos da ajuda de cada um. Porque se cada um fizer a sua parte e ajudar, nós vamos transformar a Caxias do Sul e mostrar para o Brasil que em Caxias não se faz só ônibus e caminhão. Se faz pessoas, cidadãos, que leem, que se preocupam, que realmente estão fazendo a sua parte para mudar o mundo e para transformar esse nosso mundo de cada vez num mundo melhor para se viver. E principalmente um mundo em que as pessoas saibam, acima de tudo, se respeitar, conviver com as diferenças e se respeitar. Acho que isso é tudo o que nós queremos. Porque quando tiver respeito entre as pessoas, nós vamos ter um mundo cada vez melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul. TV Natos, presente aqui na 27ª Feira do Livro em Caxias do Sul, aqui na Praça Dante Aligueira. E nada mais, nada menos com essa gurizada já começando a ler o livro. Como é que é o teu nome, meu amigo? Mateus. Mateus, que livro você comprou aí? Tanto. É? Você gosta de ler já? Quantos anos você tem? Três. Três aninhos? Então vamos ler um pedacinho desse livro para o tio? Vamos ler um pedacinho do tio para o livro. Lê um pedacinho para o tio. É um pedacinho pesado. Mostra lá para a câmera então. Vamos virar assim então, ó. Olha então a gurizada, já desde nova, aos três anos de idade, aprendendo realmente o que é cultura, o que é leitura. Venha você também fazer parte dessa vida. Seja também um leitor. Compre seu livro para o seu filho, para o seu neto, desde cedo. Matheus, diga então o que realmente você está achando da feira aqui. Livro. Você está gostando de comprar os livros aqui? Sim. Bastante gente, né? Sim. E o maior mano que está aí junto contigo? Sim. Vamos falar com o mano então. Vem cá, como é que é o teu nome? Lucas. Que livro é esse aí, Lucas? Garoto. Você também gosta de ler livros desde cedo? Quantos anos você tem? Seis. Sete. Sete anos. Que sério você está? Segundo. Olha, então TV Natos, presente aqui na 27ª Feira do Livro em Caxias do Sul, quando essa gurizada toda já começa desde cedo a saber o que é cultura, a saber o que é leitura aqui na Feira do Livro. TV Natos, estamos aqui na 27ª Feira do Livro com o nosso amigo Vitório. Vitório que está aqui escolhendo o livro, não é, Vitório? É. Eu estou aqui escolhendo o livro ainda. Que livro você gostaria de comprar? Que livro você acha que vai gostar de comprar? Aquele da Corrida Espacial que tem ali. A Chácio. E quantos anos você tem? Cinco. E você gosta de ler, Vitório? Sim. Gosta? E você veio para a Feira hoje? O que você está achando da Feira aqui? Hum, legal. Bom, bastante livro para a criança, para tudo, né? O que você achou desse livro que você comprou e abriu isso aí? Hum, um pouquinho legal. Muito legal, né? É. E aqui você veio, você e quem aqui? O que é que te trouxe aqui na Feira? O meu pai. E onde é que está o pai? Hum, o meu pai foi, ele já foi para casa. E quem é que está aí contigo então agora? Minha mãe. Vamos começar com a tua mãe um pouquinho? Vamos conversar com a tua mãe então. Boa tarde, tudo bem? Como é que é o seu nome? Adriana. Adriana, o que você está achando aqui da Feira, levando aqui o Vitório, que também vem para fazer suas compras dos livros? Como sempre, né? A Feira está muito bonita, muito grande. Muita gente, né? Estou bem feliz de ver muita gente aqui. Na verdade, eu vim contar histórias para as crianças hoje no palco infantil. E o Vitório veio junto. E agora, acabou a contação e viemos escolher um livro para ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.